Foi na última quinta-feira, dia 6 de dezembro, que tivemos a premiação do The Game Awards 2018, esse que é basicamente o Oscar do mundo dos games, e nós tivemos nessa cerimônia a premiação dos melhores games do ano. Claro que o destaque foi pra God of War, que foi o game do ano, e pra Red Dead Redemption 2, que fez a RAP e levou a maioria dos prêmios pra casa, mas o que a galera mais tá lembrando e mais tá discutindo que quem realmente roubou a cena do The Game Awards 2018 foi o vencedor do prêmio de melhor jogador de eSports 2018, o jogador Sonic Fox. Ele que foi ao palco e quando fez um discurso pra receber um prêmio, ele acabou fazendo um dos discursos mais polêmicos, um dos discursos que mais chamou a atenção da comunidade gamer, e é justamente isso que a gente vai falar hoje. E por que esse discurso foi tão famoso, o que aconteceu pra tá rolando esse papo na internet? Bem, pra vocês entenderem um pouco, o Sonic Fox é um jogador de eSports da comunidade dos games de luta. Ele participa desse mundo dos games de luta desde que ele tinha 13 anos de idade, quando ele começou com Mortal Kombat, e só em 2018, agora com 20 anos, ele venceu a competição de Dragon Ball FighterZ e também o Injustice 2 Grand Finals. Então, ele com certeza tá fazendo a rapa no mundo dos games de luta, ele é basicamente o campeão invicto de todos os games de luta que existem atualmente. Ele é realmente o Michael Jordan, o LeBron James, ele é o Pelé dos games de luta e Esports. E não dá pra ligar, o cara joga bem pra caramba, o cara é realmente incrível nos games de luta. E foi justamente graças a esses recordes que ele tá batendo, que ele foi concorrer ao Prêmio de Melhor Gamer e Esports 2018, e ele acabou levando o prêmio pra casa. Então, ninguém tira o mérito dele em questão dos games de luta, mas o que realmente impactou o The Game Awards desse ano, porque todo mundo tá falando dele, é justamente pelo discurso que ele fez. Primeiramente, quando ele foi anunciado como o vencedor do The Game Awards, ele já fez uma coisa bem polêmica, ele já levantou e automaticamente ele colocou a fursuit dele. Então, vamos lá, pra você que não sabe o que é uma fursuit. O Sonic Fox é um furry. Furry, se você não sabe, é uma pessoa que é fã de animais antropomórficos, no melhor estilo Disney, né? Esse filme de animação é basicamente um personagem que é uma mistura entre um animal e um ser humano. Ele tem características humanas em um personagem. A gente já veio isso direto desde pequeno, em filmes da Disney, em animações, e isso se tornou popular a ponto de criar uma comunidade chamada os furries. E, basicamente, pessoas que são fãs desse tipo de arte, e utilizam, eles criam personagens, eles criam avatares pra representar eles no mundo real. Esses são os fursonas dele. Então, o Sonic Fox possui um fursona, esse personagem. É o Sonic Fox, não é só um Nick, é o personagem dele. É o personagem que ele gostaria de se representar ou por. E esse personagem, o Sonic Fox, é uma raposa azul. E ele tem uma roupa de raposa azul. Ele tem uma roupa do personagem que ele criou e que ele ama, né? Que ele se representa. E ele colocou a roupa do personagem dele, a fursuit dele. Essa roupa aí, que parece aqueles mascotes, né? De escolas americanas. E ele colocou essa roupa, a fursuit dele, e foi pro palco do The Game Awards de fursuit. Então, já começou a polêmica aí, porque tava todo mundo de terno, todo mundo bem vestido com aquela elegância. E aí, ele veio e falou, dane-se tudo isso, eu vou com a minha fursuit e whatever. Então, ele não teve a menor vergonha de falar que é furry. Ele não teve a menor vergonha de mostrar que ele é furry. E já começa por aí. Muitas pessoas aplaudiram, né? A coragem dele de aceitar esse lado dele e ir lá na frente do Game Awards receber isso. Enquanto os outros olharam torto, pensando que caramba, que porcaria é essa que esse moleque tá fazendo. Independente do que tava acontecendo no palco, muitas pessoas aplaudiram e ele subiu ao palco, né? E ele tava claramente ansioso, ele tava nervoso e ele tava rindo pra caramba. E ele começou o discurso dele falando que ele não acreditava no que tava acontecendo, que ele realmente tinha ganhado. E ele começou agradecendo, né? A família dele, aos amigos dele que deram o suporte necessário. Ele agradeceu a sua equipe, a Echo Fox, que ajudou ele a chegar aonde ele tava. E ele disse que isso é uma grande honra, que ele ama jogar videogames competitivamente. E que ele nunca fez isso pela fama. Ele fez isso pelo amor que ele tinha por isso. E ele também começou a falar que ele aparentemente só gosta muito mesmo de meter a porrada nos outros jogadores competitivamente. Nunca foi pelo dinheiro. Então, foi a partir desse momento que ele começou a falar mais sobre a vida de esportes dele que a situação começou a mudar. Ele comentou que ele tinha prometido que independente dos resultados das competições que ele tava participando desse ano, e também do The Game Awards, ele ia doar 10 mil dólares pra uma situação de câncer que tá rolando com o pai de um amigo dele. E apesar dele ter falado sobre isso, a situação começou a se tornar um pouco mais política. Ele continuou falando e ele falou que... Como vocês também devem saber, ou muitos não sabem, eu também sou super gay e eu quero dar uma mensagem de suporte aos meus amigos da comunidade LGBTQ+, que sempre ajudaram a vida. E ele também falou, obviamente, eu sou um furry, então eu também quero mandar um salve pros furries. Então, ele já começou a citar algumas comunidades um pouco mais reclusas, e é aí que a situação começou a ficar um pouco tensa, que ele falou o seguinte... Eu acho que tudo que eu tenho que dizer é que eu sou gay, black, furry, praticamente tudo que eu sou republicano e o melhor jogador de esportes do ano, eu acho. Muito obrigado. Meu Deus! Ok, está acontecendo. Todos sejam calmos. O que é a procedura, todos? O que é a procedura? Estão calmo! Espera, 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 calma! Ele apontou dedões agora e ele falou tudo o que tinha pra falar e tacou pra fora. E, obviamente, a internet caiu matando em cima disso. Muitas pessoas estão alegando que não tem problema nenhum dele ser furry, tem problema nenhum dele ser gay, tem problema nenhum dele ser negro, mas as pessoas estavam falando que acharam um ofensivo ele ficar apontando dedos e falando que todo republicano odeia gay, negro e furry. E isso foi uma polêmica que está rolando hardcoremente atualmente na mídia americana e em todo o mundo gamer. Muitas pessoas acham que ele não deveria ter transformado o The Game Awards numa coisa política, ele não deveria ter transformado o discurso dele numa coisa política envolvendo republicanos, envolvendo essa questão LGBT ou furry, mas não dá pra negar que, com certeza, ele marcou o evento com isso, que realmente ele transformou uma coisa que muitos consideram uma coisa que é pra se ter vergonha ou pra se manter escondido, e ele transformou no carro forte dele, o próprio fato dele ser gay, o próprio fato dele ser furry, uma coisa que muitas pessoas escondem e, mesmo assim, ele foi e teve a coragem de falar isso, de aceitar, eu sou assim e se você não gosta, dane-se você, eu sou assim do jeito que eu sou e eu me amo. E isso é uma coisa de opostos, enquanto um lado da comunidade simplesmente amou o discurso dele, alegando que ele falou pelos oprimidos, alegando que ele falou pelas minorias, alegando que ele teve a coragem de aceitar quem ele é, muitos acharam que isso foi extremamente ofensivo, que isso foi um erro ao tornar as coisas políticas e ao tornar essas coisas pessoais. Mas, principalmente, os republicanos nos Estados Unidos estão simplesmente loucos, né? Estão todos nervosíssimos com essa situação pela alegação que ele fez, né? Porque isso daqui é apontar os dedos, é falar que os republicanos pensam dessa maneira. Claro, eu não tô falando, né? Não dá pra negar que o carro forte republicano atual, que é o Donald Trump, tem sim problemas em questão com algumas minorias, em questão com latinos, em questão com muçulmanos, em questão com LGBTs, mas o que o Sonic Fox fez, né? Foi realmente apontar o dedo e generalizar que todos os republicanos pensam dessa maneira. Então, dá pra entender por que os republicanos, né? Por que os conservadores estão nervosos com essa situação, enquanto a galera democrata, enquanto a galera mais de esquerda, tá aplaudindo de pé esse discurso. Independente do que você pensa em relação ao assunto, independente de qual a sua opinião em relação ao Sonic Fox e ao discurso dele, não dá pra negar que é um discurso extremamente marcante, polêmico, que provavelmente vai ficar na memória do The Game Awards, né? O Oscar dos Games. Especialmente aqui também no Brasil, em que a gente também tá numa situação política, né? atual, que tá bem contrastada. A gente teve aí o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que também levou a diversos debates políticos, tanto em questões da visão dele, que ele tem pelo Brasil, quanto a ideologia política dele em relação ao LGBT, porque ele é homofóbico. Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Pra se respeitar o homossexual, o que é respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário, é o contrário, a política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Ou a questão de racismo, e isso tem levado as pessoas a debaterem sobre a situação também aqui no Brasil. Então, é uma situação bem interessante, é uma situação bem intrigante, e eu quero justamente saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acharam desse discurso? Você acha que ele estava correto? Você acha que ele estava errado? Deixe a sua opinião aí nos comentários, e vamos debater, por favor, com respeito. Vamos debater, mantendo o nível de respeito, porque a gente não quer, né, tipo de violência nos comentários. Já basta a violência que está rolando aí pelo Twitter, violência que está rolando por aí, mas vamos manter o nível, beleza? Mas deixe a sua opinião nos comentários, eu quero ver o que vocês estão pensando, se vocês concordam, se vocês discordam com ele. E, como eu falei, independente do que você pensa, não dá pra negar, que é um momento marcante, que foi basicamente um dos momentos mais marcantes da noite. Ele roubou, né, a cerimônia, ele roubou o show com esse discurso. Deixe a sua opinião nos comentários, e espero que vocês tenham entendido, né, essa história do Sonic Fox. A gente vai trazer mais novidades e mais debates sobre o The Game Awards, inclusive a questão do God of War ter ganho o prêmio de game do ano. A gente vai trazer alguns debates aqui, e a gente quer saber a opinião de vocês. Então, não se esquece de se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da Central, pra você não perder nenhum upload, beleza? Enfim, meu povo, quem falou que vocês foram lá? Eu muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!